Música És meu amor por ti Eu vivo a sonhar Só contigo quero estar És meu amor Meu coração Sentiu a chama da paixão Desde quando te beijei No céu e no mar Ao te abraçar E assim Viverei Pois jamais te deixarei E com beijos te direi És meu amor E assim Viverei Pois jamais te deixarei E com beijos te direi És meu amor És meu amor Amém Lembre de